Te confesso, é mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Frases prontas, sem barração E o meu rosto até perde a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer, te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você, eu não sei Se eu vou suportar tanta dor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer, te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você, eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver Esse amor Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor É um carinho Quer um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Eu não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso comigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Ah 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 Sei que pra você Sou apenas mais um número De uma agenda qualquer É Com o nome trocado Pra ninguém saber quem é E quando me atende Falando de um assunto Que não tem nada a ver Sei que está dizendo Que sua namorada Tá perto de você Ninguém vai entender Por que te aceito assim Mas fica sem você É bem pior pra mim Conselho de amor Cansei de escutar Quem não se apaixonou Não pode me julgar Dizer que eu estou errada Deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu tentar É perigoso mas vou arriscar É perigoso mas vou arriscar Com toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Deixa eu errar Mas eu não quero me entregar Sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Não faz não, tá? Deixa eu tentar É perigoso mas vou arriscar Com toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Com toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Ai te ver